Olá, tudo bem? Meu nome é Yana e eu vou apresentar junto com a Alana o artigo intitulado Nanopartículas de sílica mesoporosas revestidas com cannavalina A para tratamento de infecções. Um dos maiores problemas da atualidade então são a resistência antimicrobiana e os biofilmes formados por bactérias. Como objetivo do trabalho é a produção de nanopartículas de sílica mesoporosas, cujas vantagem é o transporte e produção de substâncias ativas para os tecidos alvos. A cannavalina A, que o artigo vai nomear como conca A, é um tipo de lecitina, uma glicoproteína biocompatível que enfraquece as liberações polisacaríticas dos biofilmes. Sendo assim o objetivo do estudo, a produção de nanopartículas de sílica mesoporosas contendo o antimicrobiano level of loxacino e revestidas com conca A, a fim de ser mais seletivo e quebrar as ligações glicanas do biofilme. Entre as técnicas utilizadas para avaliação da funcionalização dessas nanopartículas formadas se destaca a demografia e espectroscopia de infravermelho e para avaliação das características dos poros formados utilizou-se a propriedade textural pela técnica de absorção de nitrogênio e musculpia eletrônica de varredura utilizando um corante PTA para também avaliação do mesmo. E para avaliação das propriedades nanotecnológicas utilizou-se o Zeta-Sizer. Para o desenvolvimento então, a síntese dessas nanopartículas de sínicas mesoporosas, MSN, utilizou-se o método de Stouper modificado via catálise básica. Nessa síntese então, utilizou-se o polueno seco para incorporação de ácidos carvoxilas, seguido de remoção desse surfactante, onde houve a formação desses poros para fim de colocar o loading desse lefofloxaceno. Seguido disso, utilizou-se o sulfo-NHS para a funcionalização com com Ka dessas nanopartículas. Para avaliação então, em vitro dessas nanopartículas, utilizou-se a liberação em vaio, que eles chamam, via membrana de diálise. Avaliou-se também a internalização do biofilme, desenvolvendo o seu próprio biofilme no artigo, para a adição de coca-flur para um corante azul, para avaliação desse biofilme formado. Também avaliou-se o efeito antimicrobiano em relação a esse filme contra a E. coli, então utilizou-se o coca-flur versus um corante verde, que é característico da bactéria. Utilizou-se, então, tanto via imagem, quanto por quantificação via método de gota em placa. E para avaliação da linhagem biocompatível, utilizou-se o osteoblastos via cell tinta para avaliação da quantificação desses células. Bom, então, em relação aos resultados, nessa caracterização feita por infravermelho, foi para acompanhar o processo de funcionalização. Então, está aqui o perfil das nanopartículas desenvolvidas. As medidas de potencial zeta foram superiores a 20 milivolts para todas. E, como esperado, o volume dos poros dessas nanopartículas sofreram uma diminuição. Então, a área de superfície, que era 907, diminuiu para 240 metros quadrados por grama, no caso desse sistema mais complexo. A caracterização por TEM, as nanopartículas tinham uma estrutura esférica, então, com tamanho médio de 150 nanômetros. Em relação à liberação in vitro da Levo, os resultados indicam que ambas as curvas de liberação podem ser ajustadas para a cinética de primeira ordem. Essa formulação mais complexa liberou quase a quantidade total do antibiótico carregado após 5 dias de teste. Isso se deve a uma forte interação que tem da Levo com as MSNs, que foi diminuída com a adição dessa proteína, ocorrendo uma maior liberação do antibiótico. Em relação aos ensaios de internalização in vitro, como já se sabe, o tamanho influencia nesse processo de penetração, como é observado aqui nessa MSN pura. Ela, em vermelho, ela está nessa superfície, então, do biofilme em azul. Já com a adição da conca navalina A, houve uma maior penetração na membrana. Então, a gente vê o vermelho aqui, que são as nanopartículas, sob o azul do biofilme. Mostrando quão poderosa é essa força de internalização da conca navalina A, mesmo que o tamanho seja teoricamente inadequado. Em relação aos efeitos antimicrobianos contra o biofilme decole, estudos anteriores comprovam a ineficiência da Levo após a formação do biofilme. Então, aqui, como a gente vê nessa imagem da formulação mais complexa, onde foi tratado um biofilme, então, ele sofreu uma erradicação completa. Então, os resultados se confirmam aqui nesse gráfico. Pelo método de placa de gota, os efeitos antimicrobianos foram observados os mesmos resultados, em 10 e 20 microgramas, onde teve erradicação completa das bactérias. Apesar dessas nanopartículas não terem toxicidade, uma modificação na sua superfície pode levar à toxicidade, por isso foi testado. Mas elas não apresentaram nenhuma toxicidade em nenhuma das concentrações testadas. Conclui-se, então, que o enxerto da conca navalina A nas MSNs permitiu uma penetração mais eficaz no biofilme. E esse nanocarreador é uma alternativa promissora aos atuais tratamentos disponíveis para o manejo da infecção. Então, era isso o nosso artigo. Muito obrigada!